Cresce os números de coronavírus nas agências bancárias do Piauí. Os sindicatos dos bancários denunciam omissão dos banqueiros no enfrentamento à doença. Quem tem as informações é o repórter Lucas Pereira. Um serviço essencial e que não cessa em meio aos decretos de isolamento social. À medida em que outras empresas fecham as portas, o atendimento nas agências bancárias só aumenta e com isso também é maior a aglomeração, o que acaba sendo uma terra-fecho para a proliferação do novo coronavírus. Levantamento do sindicato dos bancários aponta que tem crescido a contaminação de profissionais das agências pelo Covid-19. O Banco do Nordeste já registra sete casos confirmados de bancários com coronavírus. O Bradesco 3, o Santander 2 casos, o Itaú, Caixa Econômica e Banco do Brasil, cada um registrou pelo menos um caso de coronavírus. A principal reclamação do sindicato dos bancários é de que as instituições não respeitam os decretos de isolamento social do governo do Estado, permanecendo aberta nos dias em que são antecipados feriados, aumentando assim a aglomeração das agências. Porque a antecipação dos feriados tem como objetivo manter o distanciamento social. Na medida que os bancos abrem as suas agências, ali vai a aglomeração de pessoas e, para mim, nesse caso, eles estão na contramão. Além de não respeitar, ainda vulnerabiliza muito a vida dos trabalhadores. Essa tem sido também uma cobrança nossa, não só pelos testes, mas que respeitem nossos trabalhadores. Às vezes, dizem que os bancários são heróis. Não, nós não queremos ser heróis, nós queremos ser reconhecidos e respeitados. Isso é o que nós queremos. E, lamentavelmente, a gente tem acompanhado, o sindicato vem cobrando as ações dos bancos e não temos recebido as respostas devidas. Olha só, há um mês atrás, a gente vem mostrando as filas enormes, né, Tony Trindade, nos bancos. E ali, as reportagens seguidas que fazíamos, né, inclusive instigando ao Ministério Público a denunciar aquele caso, mesmo sabendo que os bancos, eles respondem a decretos federais e não estaduais. Bancários, Tony, se chateavam com a gente e reclamavam, porque parecia que a gente estava direcionando ao Banco A, ao Banco B, ao Banco C. E agora, eles estão sofrendo na pele o que a gente reclamava pra população e pra eles também. O grande responsável é o banqueiro, não é o bancário que está trabalhando lá. É o banqueiro que não quer investir em segurança, em medidas de distanciamento social. Olha aí, são imagens de hoje, Tony. A frente do banco lotada, Tony Trindade. Por mais que as pessoas utilizem máscaras, essa proximidade, com toda certeza, traz contaminação. E, infelizmente, a gente tem um número agora de 15 bancários contaminados por Covid-19, que, detalhe, né, Tony, que apresentaram sintomas. A gente não sabe quantos foram assintomáticos, que em geral é 80% daqueles que são acometidos pelo Covid, e levaram esse vírus pra casa, levaram esse vírus pra família. Todos nós estamos juntos com a mesma reclamação. É impossível a corda só quebrar pro lado mais fraco, sempre, Tony. Bom, já dissemos tudo. Seria uma repetição a gente dizer aqui que já mostrou, que já reclamou, que chamou a atenção. E a gente sabe que muitos fazem ouvido de mercador. Mas o preço vem. O preço vem, infelizmente. E, como você acabou de dizer, para os mais simples, os mais frágeis, aqueles que estão mais expostos, infelizmente. Essa mudança de imagem que você está vendo aí, você viu essa mudança de imagem aí que aconteceu agora? Você pode ver essa alternância? É aquilo que eu venho chamando a atenção já há dois ou três dias da Equatorial. E, de uma forma muito singela, eu quero informar a Equatorial que isso vem acontecendo em cidades de todo o médio Parnaíba. Demirval Lobão, Lagoa do Piauí, Monsenhor Gil, Miguel Leão, eu acho até que Nazária deve acontecer também. Curralinhos acontece também. O que é? É uma oscilação frequente dessa energia. E, mais do que isso, a energia vai embora pelo menos cinco, seis, sete vezes por dia. Passa dez segundos, aí volta. Quando você vê, por exemplo, o meu sinal desaparecer aqui, isso é, normalmente, é falta de energia. Falta energia, cai o sinal da internet e, consequentemente, vai tudo, tem que esperar mais cinco, seis minutos para tudo voltar. Eu penso que esse seja um problema fácil de resolver. Eu penso que isso seja um problema que a Equatorial resolve assim, ó, no estado. Eu acho que falta alguém informar como nós estamos informando aqui. E tenho dito isso porque, com muita liberdade e também com muita objetividade, nós temos falado aqui dos avanços que a Equatorial tem promovido no estado do Piauí. Inaugurou agora, por exemplo, uma subestação aí esplanada ali, a primeira de doze que serão instaladas, mas as cidades do Médio Paraíba estão reclamando disso. Porque é um liga e desliga que vai queimando eletroeletrônicos, eletrodomésticos, né? É uma situação realmente muito delicada. Estou falando isso para a pessoa entender. Então, dá aquela queda de energia quando não falta de uma vez. Misturei os assuntos, né? Mas é porque eu sou assim mesmo. Vambora, vamos em frente. Olha...